o girassi, são o girassi, 40, 45 mesmo para o girassi o contrato são estes três, o warrior vai embora, o dokuda e o erich vamos contratá-los temos o vague e o kalai que acabam o contrato para o ano, o kalai vamos renovar quatro anos, por que eu não posso dar cinco chato? é quatro como se fosse cinco né temos aqui muitos jogadores, o Tino tem interessados, Tottenham e Naples, o Lang tem o Aston Villa o Greenwood tem o Marsella, o Andrew, o Corinthians e o Erta o Léo tem uma série de equipas que nós estamos a renovar já o girassi tem muita gente interessada e é um dos ordenados altos né nós vamos subir a parada agora com o Virta vai ser o mais bem pago mas isso é a conta do presidente, o presidente é que vai pagar o ordenado do Virta a gente não tem que estar preocupados com isso caraca, pior que não, a gente vai ter que gerir aqui mano, eu sou o presidente, onde é que está o dinheiro? eu quero dinheiro para salários e a única forma da gente conseguir aumentar o nível da equipa é ter capacidade para pagar salários, é desumano olha o Parise, não é caro, o Parise é bonito também para ganhar o mesmo com o Dedich não pensem, não sei, tipo assim né, o Dedich já sei o que é que eu posso contar deixa eu não sei, e trocar o certo para o incerto não é um bom princípio não vale 27 meninos a Lazio, a Lazio leva uma perna o deputado da oferta do Newcastle mano, proposta do Newcastle, 57 meninos pelo Vitória e Oqueres mano, eu vou ficar sem ponta de lança, chato chato, eu vou jogar com Virta, Draogo e Greenwood vendo o Girassi e Oqueres pum é isso chato, é isso oh, nós vamos jogar a Tática da Ar de Natal hum podíamos já fazer o 4-2-2, não é aquilo que nós estamos a falar Paulo Bento vibes não, a gente está a brincar aqui com as situações coisa linda, hoje os jogos vão valer na pena, amigos, é espetáculo garantido, hoje é In Season Tournament além de contar para a fase regular da NBA, conta também para o torneio lá da Taça da Liga lá da NBA, amigos e aí aquilo é está interessante mano, a cena é dois pontas não é que a gente não possa nós temos Rodrigo Ribeiro na próxima época, chato então, Doku, chato é isso mesmo Doku Doku, a ponta de lança perde-se um pouco mas isso corre bem Doku e Greenwood, chato com Virta e com Drago e Virta Boniface lesiona-se muito mano, mas o Doku não é para finalizar muito, não, chato o Doku é para é meter, arrematar menos é para usar aquilo que ele tem de de finta e técnica e imprevisibilidade e velocidade, estás vendo? hum caralho, é embaçado, hein? a estrutura cá atrás ficava outra loja maybe avançado de sombra, Doku avançado de sombra tem que ser Cam, estás vendo? uma merda desta super ofensiva, chato que usar aí se isto não funciona bem um construtor e um médio defensivo olha, eu não sou fã de não sou grande fã de trechos centrais mesmo a gente podia tentar montar essa merda tática da Ardo Natal será que a gente pode jogar esta merda super alto, chato? o problema aqui é onde é que entrou Doku pirirap pirirap ap quando os MCOs vão dar largura podem dar como não podem a ideia é até que usá-las não precisa de largura é furar a defensiva, mas entre linhas o problema é que eu acho só o médio aqui tipo a pôr os dois pontos, chato isto aqui é... olha ainda é que o Doku não faz esta posição para fazer... mas aqui neste caso jogaria assim, né? aliás eu até vos digo mais ele aqui podia jogar até assim porque tipo tu jogas jogas com o Draogo na esquerda e jogas com o Virtes no meio com o Virtes aqui Greenwood Doku e Draogo, chato? pode ser o Virtes jogar na direita o Doku na esquerda e o Draogo no meio mas isso aí é o menos problemático, né? o Draogo joga muito bem aqui no médio ofensivo no apoio jogou pra caralho marcou golos pra caralho ele joga bem de todo lado, né? eu usei mais aqui do que aqui ou aqui a questão é que eu não tenho não tenho assim não estou até com no início estava nas primeiras duas épocas eu estava com centrais para três centrais agora não estou, chato? eu tenho bons laterais para fazer a defesa a quatro provavelmente é isto mano, eu sempre escrevo palhinha assim não sei porquê é ir buscar o palhinha e o ordenado, chato? foda-se é cem milhões o palha, chato? mas era top a gente conseguir elevar nós precisamos aqui de elevar o nível, né? do Bragança e do Tino para cima, chato? Casimir aqui é cem milhões do palhinha, é lindo mano, mas eu não tenho os cem milhões, amigo o que é que interessa? é lindo bem, deixa lá ver como é que isto desenvolve também, já não vale a pena estarmos a fazer hoje, já não sabemos se vai vender ou não eles estão-nos a dar aqui 57 milhões pelo Vítor Joqueiras e assim depois da última época o Joqueiras caiu bastante a primeira época foi muito boa 24 golos ela fez 33 golos mesmo já a dividir com e nós jogamos muitas vezes com dois pontas e normalmente a forma que eu jogo nunca beneficia muito o ponta-lança para fazer 40, 50 golos e sentiu-se ainda mais na segunda temporada e nesta terceira também não foi muito diferente, chato? são positivos são épocas positivas mas lá está não é aqueles golos que o Joqueiras podia fazer mano, muito golo invalidado a pala do Sem Bola se a gente conseguisse aqui não, não foi mal no total é, então no total fez 31 golos uma época boa pra caralho mas tipo ficou assim um bocadinho mesmo assim sei lá uma boa proposta a gente pode abrir mão mínimo de golos 20 jogos mas tipo eu vou pedir 80 milhões 75 aprontos eles oferecem 68 no máximo isto é 51 mais 8 mais 7 não o meu cliente precisará de alguns argumentos para considerar mudar os poucos também é verdade é assim já estou a renovar o contrato com ele se a gente avançasse para o Paris mas lá está eu acho que mais vale tipo tancar aqui o não sei que eles oferecem 40 milhões mas é meio fuck não, nem pensar eles renegociaram para 26 milhões nem vou conversar mais França e Inglaterra alcançam lugares sim mais do que o Eficiente a França vai o Nice e a Inglaterra vai o Bournemouth eu vou vou à meia final a França e Inglaterra conseguem se tiver uma equipa cada na final ah não City ele não está à venda quer dizer vou buscar o Doku se quer não vai o Draogo ah bem que estão nisso ah não o Draogo não porque aí eu dou um passo para frente e dou dois passos para trás eles querem parar a maior potência desportiva da Europa claro então e a merda é que eu não tenho uma cláusula não estão a ver era uma grande oportunidade para poder jogar com jogadores de melhor qualidade e preciso que seja mais realista com os valores pedidos se eles entretanto apresentaram Mano já te vou dizer uma coisa meu eu vou reforçar o plantel de forma significativa e vou te dizer a ti que não disse a mais ninguém ninguém sabe o Virte se vem por isso tu acalma lá os cavalos posso esperar mais uma janela de transferência para ver o que é que acontece isso boa Mano e o Mundial então vocês estão a dormir olha as Portugal já foi eliminado cara as Portugal já está a distribuir o jogo ganhamos 2-0 olha é o estádio lá que vai ser o Mundial ganhamos 2-0 ao Paraguai olha isso Diogo Encosta João Cancelo Rubandias António Diogo Dalot Joaneves Rubaneves Bruno Fernandes Bernardo Silva Diogo J e Gonçalo Ramos mano equipazinha bacana ainda com Patrício Inácio João Mário João Fonseca Tomás Araújo Max David Carmo Otávio Max no número 1 João Palha Vitinha Vitinha Xermito Leão e João Félix e o Pote nada não é português não pode ser chamado mas nenhum jogador do Sporting é realismo mas nós também não tínhamos nada tínhamos o Bragança e o Florentino no Florentino veio para o Sporting pronto acabou a oportunidade na seleção Diogo Costa isto no segundo jogo o 11 não é jogou Vitinha em vez do João Neves jogou Inácio o João Mário também rodou 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 e ganhamos novamente o Leão a ser expulso aos 50 ainda levaram mais depois da expulsão Bruno Fernandes marcou Inácio também e o Vitinha ainda entrou agora terceiro jogo com os Camarões chato e nós vamos assistir à próxima fase o Ruben Neves ainda é convocado amém caralho a malta tem uma cena com o Ruben Neves e o Marcos Edwards o Marcos Edwards tem uma opção de compra de 48 milhões aos meninos eles estão a dar menos 10 48 eles estão a dar 38 será que a gente ainda dá uma oportunidade ao Edwards já se tinha esquecido esta carta do baralho não é é porque ele faz uma época de merda mano fez 37 jogos na Premier League 7 golos 2 assistentes seja ou não 699 e não sabe porquê porque só tem um ano de contrato porque também não vale mais aquele é o problema do Edwards é que o Edwards vem se ele quisesse renovar mano a cena é que o Edwards vem e tu renovas e passado 6 meses já estás a pedir novo contrato ele na primeira época foi o God mas fez 7 golos e 12 assistentes foi dos melhores a partir daí só parvalhou e tive que emprestar tive que correr com ele o Edwards no FM só dá merda não há ninguém que consiga ter o Edwards aí a bombar bacana mano eu tive mas foi uma época só uma época ele não se queixou e não fez merda nenhuma mas a partir daí nunca mais ele treina mal porque se ele estiver descontente não vão treinar mal a personalidade é equilibrada é bom nem é mal na primeira época foi na segunda não na primeira época ele deu show e para caralho ele treina mal porque tem um índice de trabalho baixo é o índice de trabalho e já não sobe não porque ele não quer e quando o jogador não quer é os mentais é os mentais que vai matar mano a cena é que ele nem quer ir para o Lins a gente pode tentar puxar aqui o melhor possível mas 38 e meio 45 balas a pronto não era mal entendo em quanto está a situation o Edwards tem definido uma taxa de transferência antecipada de 25 milhões e cláusulas adicionais definidas quando o empresta é 25 milhões 25 que era 49 milhões não estou sinceramente inadaptado para me juntar a um clube que não tenha certeza faça o que quiser com a oferta mas não vou deixar que os meus que os seus comentários influenciem a minha decisão ué a bola está do teu campo nada mudou o Cássio Queira pode aceitar essa oferta mas pode ter a certeza de que não tem qualquer interesse em ir para o Lins e Night já disse tudo aqui o gajo é muito chateado aqui eu ainda tenho não é possível é chateadão parece que toda a gente deve e ninguém lhe paga 46 milhões eu vou aceitar porque se eu for oferecer ao outro ainda vão pagar menos mas ele não vai mano nós vendes mano Draugo Draugo queres ganhar 300 mil? queres? vou pôr a cláusula nos 150 tá? vou pagar 300 mil neles mas é para eles pararem de sondar que eles vão me atrasanar o juízo mchau ms 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 ms